Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra efeitar nosso vongar. Eu vi mamaioxu na caixa, eu nem lembro de Deus, se eu parar na terra Eu vi mamaioxu na caixa, eu nem lembro de Deus, se eu parar na terra Colhendo lírio, lírio, é, colhendo lírio, lírio, a, colhendo lírio pra enfrentar nosso bongá Colhendo lírio, lírio, é, colhendo lírio, lírio, a, colhendo lírio pra enfrentar nosso bongá Colhendo lírio pra enfrentar nosso bongá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto